Apesar do aumento do número de registro de defensivos agrícolas no país que vem acontecendo nos últimos dois anos, a venda desses produtos registrou redução nesse período. De 2016 para 2017, o número de registros de defensivos passou de 277 para 405, segundo dados do Ministério da Agricultura. Nesse mesmo período, o valor total das vendas de ingredientes ativos no país, que são as substâncias que compõem os defensivos, ela caiu de 541.861 toneladas para 539.944 toneladas. Isso de acordo com o Boletim Anual de Produção, Importação, Exportação e Vendas de Agrotóxicos aqui no Brasil, que é elaborado pelo IBAMA. O fato de haver mais marcas disponíveis no mercado não significa que vai aumentar o uso de defensivos no campo. O que determina o consumo é a existência ou não de pragas, doenças e plantas daninhas e o período de cada ano propício para esse aparecimento das pragas e doenças. Em 2018, o número de defensivos registrados foi de 450 e nos seis primeiros meses desse ano, o número chegou a 211. O valor está na média dos dois últimos anos. No primeiro semestre de 2018, foram registrados 208 produtos. E nos seis primeiros meses de 2017, o número de defensivos registrados chegou a 171. Em 2019, apenas um produto traz um ingrediente ativo novo. Os demais são produtos genéricos que já estavam presentes em outros produtos existentes aqui no nosso mercado.